Fala aí, Maverick Hunters! Beleza? Eu sou o Daimon, trazendo mais um quadro de notícias de Mega Man X Reminiscence. Depois de quase dois meses sem vídeos e notícias, eu acumulei notícias aí pra trazer a vocês. Inclusive, peço desculpas aí pela demora de lançamento de vídeos, um pouco de correria aqui da vida pessoal. Mas, estou de volta aí, irei me esforçar pra trazer mais vídeos pra vocês, beleza? E se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daimon e faço vídeos de notícias de fangames de Mega Man, games oficiais de Mega Man também. E entre outros jogos também, de emuladores, indies, ao todo. Então, seja muito bem-vindo. Chega de enrolação e vamos logo ao que interessa. E aí, solta a vinheta! A equipe andou mexendo referente ao Maverick Obsidian Tangling. O Lyson mostrou uma pequena parte de seu ataque primário. Eu acredito que não mostrou mais, porque ele pode não estar ainda pronto. Quem sabe em breve nós podemos ver aí mais coisas. Também, agora na caverna do pangolim, teremos mais inimigos além dos morcegos. Temos mineradores, aqueles idênticos ao do Mega Man X1, que eu acredito que mais pra frente o Lyson e equipe, eles irão aprimorar ele. Em aparência e tudo. Falando em inimigos, foi terminado o inimigo Blind Holder, aquele do Mega Man X8. Eu achei muito legal ele aparecer, porque esse fangame ocorre após os eventos do Mega Man X8. Então, isso aí é muito interessante ter essa referência toda. Eles trarão de volta também a mecânica de salvar o personagem atual com o primeiro parceiro novamente. Agora, eles só precisam trabalhar no inimigo, que fará com que o jogador fique atordoado. E, finalmente, o menu de pausa de gerenciamento de armas e itens está funcionando. Acredito que basta eles fazerem os ajustes e testes. E agora também vai ter um menu de configuração para controles. O pessoal aí que ama jogar com controle vai amar muito isso, cara. Tenho certeza. E a armadura, gente, a First Armor, ela está com melhorias, cara. Inclusive, eles já fizeram testes com a coloração dela e os poderes, a coloração de poderes dela. Que está, cara, muito sensacional. Eu quero muito ver como é que é o tiro dela e também o restante dos sprites dela. Acredito que logo, logo vai estar pronto e a gente vai estar vendo aí numa pequena demonstração. O Zero agora, ele tem melhorias em seus ataques, conectando mais combos para o ataque, cara. E apenas a base dele está pronta. Habilidades ainda não. E apenas a base dele, que é normal, está pronto. Agora, habilidades ainda não. Porque acredito que seja bem complexo, né? Os ataques de zero e tudo mais. Assim como o X, né? Além de habilidades. Basta a gente esperar um pouquinho que logo, logo a gente vê aí novamente. Eu achei bacana essa mecânica deles se pendurarem nesses ziplines. Porque em Mega Man X8 e X7 não foi mais visto isso. É uma coisa legal e bem implementada também, né? Para voltar a ver coisas que a gente não viu mais no jogo. E também para facilitar aí em certas áreas do jogo. Os golpes do X Buster e do Z Saber são mais consistentes agora. E também, galera, foi adicionado ligações da Alia. Cara, tomara que o Lyson não programe ela para nos encher o saco toda hora. Assim igual os games restantes aí que vocês sabem muito bem. Aí, o X7 é o pior, que ela enche mais o saco. Meu Deus. Can you hear me? Can you hear me? Meu Deus do céu. Que isso não tem. E o que mais gostei foi o Charge Attack de Zero. Que, assim, ele carregando o sabre dele, ele bate com tudo no chão igual ao efeito de Mega Man Zero. Muito parecido. Inclusive, bela referência, né? Pois ela está próxima aos eventos de Mega Man Zero. Então, nada mais de estar parecido. E para quem odeia os Mets, vai passar um pouco de nervoso. Pois esses aí, eles são quase indefustíveis, meu amigo. Tá maluco? O povo deveria ir criar uma armadura de Mets, cara. Porque do que o Dr. Wilde aí criou, esse capacete deles é um negócio indestrutível. Tá louco? Vai acabar passando por cima da Gaia Armor daqui a pouco. Agora, a troca rápida de personagem com assistência é apenas um conceito hip, mas será melhor polido no futuro. E se esse recurso funcionar bem na jogabilidade, isso vai ser bem interessante para combar muito boss e inimigo, cara. Igual aquele de jogos de luta, sabe, galera? Que você chama alguém da sua dupla ou do seu grupo para bater no cara também, para dar um especial ataque, sabe? É muito interessante aí. Acredito que foi pensado nessa referência também. Muito bom. E também, meu, o primeiro de abril deles eu achei engraçado. E também eu já sabia que não era real. Porque o primeiro de abril deles foi o Axl jogável. Né? Será que o povo acreditou nisso? Acredito que muitos caíram nisso. Tem gente caindo no negócio do Corrupt até hoje, meu Deus. Mas, enfim. E sobre o Bass, galera? Sem previsão dele por hora. Eu acredito que será um personagem que vai ser muito trabalhado. Porque eu acredito que ele é parte da metade da história, né? Então, vai ser um personagem que vai ser bem polido aí. E acredito que vai demorar um pouco para a gente ver ele aí em uma demonstração. Acredito que agora a equipe está em foco nas coisas principais do jogo. O Exo, o Zero e os estágios, né? E o menu e essas coisas. Bom, momento bomba! Para o pessoal aí do Android, o Lyson disse que fez rodar até em TV. Então, um port para Android é totalmente possível. Porém, se tiver, não vai ter controles para touch. Olha, então vai precisar de um controle Bluetooth. Entenderam bem? Agora sim vocês estão todos satisfeitos. Né? Agora eu não vou ver gente ficar me perguntando aí nos comentários se vai ter para Android. Vai ter para Android. Meu Deus do céu. E lembrando que ainda está em desenvolvimento, galera. Está em desenvolvimento. Então, paciência aí que o maior jogo sai. Deixa os caras produzirem o jogo aí em paz. Está em desenvolvimento. Beleza? Galera, é isso. Essas são as notícias que eu trago hoje para vocês de Mega Man X Minicense. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Irei acumular mais um pouquinho de notícias para trazer a vocês, seja meio do mês, seja mês que vem. Beleza? Também estou querendo fazer vídeos aí de Mega Man X Online. Willy Cuts. Que é idêntico a Mega Man X Online. Deathmatch que vocês conhecem. Porém, tem algumas alterações e muitos mais personagens jogáveis. Estou querendo aí fazer uma review aí. Notícias também para vocês estarem por dentro. Eu mostrei um pouquinho dele no primeiro de abril, mas muitos não acreditaram, né? Fazer o quê? Mas eu faria aí um vídeo para vocês verem. Diamond Corrupted. Cara, corrupto, esquece, meu irmão. Não esquece. Vai fazer suas coisas. É que assim, galera. Brincadeira da faixa. O JKB não tem feito live ultimamente. E acredito que vai ser bem raro ele fazer live porque estamos em momentos finais do jogo. Assim como o Knuckles disse, vai ter um momento que não vai ter o que mostrar porque eles estão trabalhando em spoilers, as torres finais, os corruptos e mais algumas coisas, né? Então, o JKB, no caso, ele faz live quando ele quer, né? Mas se tiver alguma coisa aí, se aparecer alguma live, nem que seja uma, eu faço um vídeo para vocês aí falando dela igual eu fiz mês passado. Beleza, galera? Então, acho que é isso. Procurarei lançar mais vídeos aí nesse mês. Beleza, galera? Entre no servidor da equipe aí do Lyson, do Mega Man Reminiscence. Está tudo aqui na descrição para vocês ficarem por dentro das notícias aí e acompanhar tudo. E também entre no servidor aqui do canal, tá bom? Vocês ficarem por dentro aí das coisas e dos vídeos que estão sendo lançados. Beleza, galera? Me siga no Instagram se você quiser. Eu interajo com a galera lá no History. Eu ponho perguntas. Inclusive, eu preciso fazer... Responder logo a pergunta de vocês aqui do canal. Tranquilo? E eu acho que é isso, galera. Beleza? Galera, é isso. Eu desejo um ótimo começo de semana a todos vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus acompanhe e guarde onde vocês pisarem a planta de seus pés. Ótima semana para nós. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até breve. É nóis. E fui! Fui!